Eles brigam com a pessoa e apagam tudo de ódio, quer dizer, briga, a manchete apagou tudo que tinha, então tinha coisas lindas a manchete, assim, aí era Amaral dizendo pra mim assim, eu tenho medo de água, no fim do ano ela vai refogada. O arquivo da manchete não, tá com uma pessoa aí, o arquivo da manchete. O que, com o Quércia? Não, não, eu não lembro o nome da pessoa. Com o Hamilton, com coisa, com isso aí? Não, não tá. Jaquito? Não tá com o Quércio. Bom, enfim, as minhas coisas, eu não achei nada, eu procurei, porque eu precisei pra levar uma coisa pra Europa e tal, e enfim, não tinha. Mas é porque faz essa coisa, por exemplo, eu saí da bandeirante porque o Johnny brigou comigo, aí briga comigo, fica de mal pra todo sempre, e aí arrasa, apaga, e não paga, né? Então, resultado, e uma coisa vai se acumulando com a outra, os advogados que, porque você já está num estágio que é muito difícil acontecer qualquer coisa pra você, a não ser que fosse uma coisa, né? Mas quando você é intermediário, no sentido do dinheiro, qualquer rasteira que você leva é um escorregão. Não que me faça falta nada, o que me faz falta é minha pele linda, minha qualidade de vida, meu organismo, minha saúde, e o meu talento, que isso ninguém toma, Deus me deu e ele vai levar pra cova. Ninguém me toma nada. Bobagem um ser humano pensar que tá tomando alguma coisa de alguém, isso é idiotice. Nós estamos aqui pra ajudarmos os outros a fazerem alguma coisa, e não pra tomar nada de ninguém. Mas isso é uma escola difícil de aprender. Agora, isso tudo, eu sou assim, mas eu sou uma pessoa de um caráter muito difícil, porque eu mando pra PQP em dois tempos, desde que a pessoa me incomode. Se ela não me incomodar, porque a taxa ali não consigo entender, pergunto pros meus empregados se eu grito com eles. Eu não grito, eu peço tudo por falar. Você ainda tá na CNT. Não, eu entrei e acabei de entrar na CNT. E o programa vai indo muito bem. Mas eu ouvi você com a Gabi, você, da Gabi, falar assim, olha, que também na CNT, esse... E eu falei, será que ele tá brigando com você? Não, eu nunca briguei em lugar nenhum. A tal história, a família Martinez, por exemplo, que são os donos da CNT. Eu tinha verdadeira paixão pelo Zé Carlos Martinez. Um dia eu descobri que ele não gostava de mim. Eu não obrigo ninguém a gostar de mim. Então, eu simplesmente trabalho pra eles, mas agora eu quero ser um funcionário. Porque eu não quero ter um patrão que eu não acredito na amizade dele. Então, eu prefiro ser um profissional. Eu vou, faço meu trabalho com a mesma dignidade. Mas o que eu tô contando, no que que isso desmerece a família criatura de Deus? Nem nada. E eu não sou puxa saco. Agora, tem gente que adora babar ovo. Fica lamendo o saco do patrão o tempo inteiro e baba aquele ovo. Pra fazer o que com aquilo? Eu não tenho temperamento, eu não sou assim, não vai. Agora, não falo coisas... Ele disse isso, mentira. Porque se eu disser alguma coisa, eu digo no olho. Porque eu sou óbvio o suficiente pra dizer pra qualquer pessoa que... Porque eu fui criado assim. Eu tô entrevistado, eu sou entrevistado por você, de olho, no olho. Eu não tenho... Sabe, eu não tenho nada pra esconder. Essa coisa que procura mentiras. Eu consigo, né? Gêmeos. Gêmeos, assim, é. Eu queria ser vício, mas não consegui ficar. Mas, vamos continuar você na casa. Isso aqui eu construí pra ela. Porque antigamente a casa terminava aqui. E nós sentávamos por essa porta. Nós tínhamos visão pra... Porque aqui era uma passagem, antigamente, né? Mas como não é loteamento, não é nada... E esse sujeito aqui do lado me incomodava muito. Foram 15 anos de mártir. É, porque... Essa coisa do jubeu. Se você quiser que uma pessoa sofra, deseja ele um juiz... Um vizinho maldito. E eu tive... O pior de todos os vizinhos. Aquele incômodo que aquele... Sabe aquele tipo? Digamos que eu quisesse ser teu amigo, tá? E você não quisesse por vários motivos. Não porque você seja mais que eu nem nada. E eu insistisse e ficasse com ódio que você não quer a minha amizade. Você me respeita profundamente, mas eu não consigo entrar na sua intimidade. Porque as pessoas confundem... Esse tipo de gente confunde promiscuidade com amizade. E eu nunca quis, porque eu não sou promiscu. Existe? Tá, deve estar aí. Eu pensei, eu fechei o muro de um dia joelho. E aí virou a polêmica. Porque ele começou a mexer com coisas. Agora, abri a estrada pra lá. Apaguei uma fábula pra arrumar a estrada pra ele. E até a entrada dele, independente. Mas eu não quero a criatura passando por aqui. Ah, passava aqui não é, doutor? Passava na frente da minha casa. E me desempropelos e trazia tudo que ele achava na rua. Ele trazia, ele enchia a caminhonete. E era... Hoje em dia dizem que ele não bebeu mais. Era bêbado, doente. Quer dizer, sabe aquela coisa? Exato. Mas eu vou te contar por quê. Porque as pessoas precisam saber. Ah, o Clodovio... Não. Eu não quero essa coisa de visagem dele por uma razão. Porque um dia eu fui buscar a mãe dele lá, que ele estava batendo na mãe. Infelizmente, a pessoa que seria testemunha disso morreu, porque morreu lá dentro. Quer dizer, é uma história complicada, tudo que eu prefiro... Mas você acha bom falar isso? Eu acho ótimo falar isso. E ele vai ver o programa aí? E daí, isso é problema dele. Eu fui aborrecido com você. Não, mas ele vai aborrecido comigo. Mais do que ele me aborrece, que era o ator de dizer, eu não faço nada pra ele. Eu só conto. Mas eu não ando atrás de ninguém pra prejudicá-lo. Ao contrário. Eu só digo o que ele é. Eu não faço mal a ele. Eu estou dizendo... E veja bem. Eu não sou nem um imbecil de achar que eu tenho razão. Já aprendi. Eu sou uma pessoa religiosa. Aprendi. Lado bom de briga ruim não existe. Esse é o meu ponto de vista. Se ele respeitasse o meu, com o meu respeito dele, eu não teria que contar nada disso. Você está entendendo? Porque, por exemplo, o que acontece com essas brigas nas favelas e mortes e tudo? Porque a mulher, quando o marido chega, ela resolve contar fulano e olhou pra minha bunda. E o cara vai lá e tira a satisfação, aí mata todo mundo e ela acha que não fez nada. Mas não é bem assim. Você fica preocupado que eu diga isso? Eu acho que... Pô, o vizinho seu, não é melhor, às vezes, ficar quieto, calado e... Não sei. Pensei muito nisso e tinha certeza que você ia me dizer isso. Em um determinado ponto de entrevista, você me diria isso. Porque você é assim. Você tem esse temperamento. E eu não tenho esse temperamento. Eu sou da maneira que você está vendo agora. Eu não faço nada pra ninguém, mas não me faça nada. Agora, tem gente que aceita. Eu entendo tudo isso que eu acabei de dizer pra você. Você está pensando que eu tenho razão? Não. Eu acabei de dizer que não tenho razão. Eu só quero que respeite o meu ponto de vista e quero viver com as pessoas que eu quero. Da maneira que eu quero. Porque eu nunca fui incomodado. E eu posso dizer a você que a única vez que eu fui a cada casa foi o dia que eu fui buscar a mãe dele. Só. Nunca tinha ido, nunca fui. E não quero ir. Porque eu sou assim, o que eu vou fazer? Não dá pra lugar. Não. Deixa eu te mostrar onde a mamãe ficar. A mamãe ficava aqui. A verdade, né? Em cima, as coisas que eram dela, foram as poucas coisas que sobraram da mamãe. Porque ela veio com as pessoas muito simples, né? Esse gozado que eu não sei quem deu pra ela. Isso era uma caixinha que ela que deixava, que eu deixo aqui com o recadinho dela. E ali tem o menino Jesus de gesso que era dela. Tá vendo ali, ó? Que nem de gesso. Aí veio um panaca de um cara da cidade aqui. E disse assim, mas imagina, esses santos que todos os mundos deixaram, não sei o quê. E falou pras outras pessoas. E aquele santinho vagabundo de gesso, ó. Falou isso? Olha o que você veja. Claro. Então. Aí o mozado que eu não te conto. Isso tem que contar. Aí uma coisa tolta, porque você vê bem. O santinho é vagabundo. Eu não me dizia gesso. Mas era da minha mãe. Então, quando você ofende uma coisa de alguém, você precisa saber o que você está dizendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem esse direito. Exato. Não há direito, tem. Mas não há necessidade. Mas como tem isso? Como não tem necessidade, dado o que eu falei. Por mim, se você quiser cortar aquilo tudo, vai ser diferente. Não, não. Deixa o que você quiser falar. Não, pra mim. E aquela corolinda, isso é da casa Castro. Da casa Castro, não. Isso é da casa do Alves Pinto. É, mandei fazer há muitos anos. Você é religioso? Você devia vir aqui a julgar, a rezar? Por que você acha que esse gênero flexório não está aqui? Se eu estou te contando que eu estava aqui, eu ficava aqui, e esse espaço, então, são pessoas aqui, ó. Aqui é um ponto de eu não me engozava de ficar conversando comigo. Você está bem encostado aqui, com os braços cruzados assim. E eu fazia os meus trabalhos, a pintura, naquela época, que tinha um tecido drapeado ali, azul claro, e elas nascaram isso aqui. E eu não tenho nada disso. Aqui em casa, nada é em frente. Tudo é útil. Este banco é porque eu me dito ali pra meditar e tal. Eu gosto de fazer isso. Pra chegar a essas conclusões da porta da igreja, da capela. Eu não tenho razão de nada. É só o meu ponto de vista. Bom, vamos lá. Agora está sendo a mão de ele. Lindo, amigo. E eu fiz um lugar pra ficar aqui me editando também, que eu adoro me editar. E aí fiz uma banhinha de hidromassagem. Nossa! Eu estava no lugar pra almoçar. E aqui eu tenho, porque se eu quisesse a massagem ginástica, que eu não fiz, ali eu estou fazendo um orquidário agora, estou colocando umas pra editar. Então, agora existe. Olha a hidromassagem. Mas com detalhe, olha. Mostra a vista que tem, você é deitado aqui nessa hidromassagem. E a vista é pra três pessoas, hein? Olha a vista que tem pra lá. Pra três pessoas. O Zé fica muito aqui com a amiga dele que vem de Paris. Como ela chama? Ah, aquela mulata. É, uma negra, né? É, como ela chama ela. Linda, ela. E a gente ficava aí tomando champanhe. É muito engraçado isso aí. Agora, você sabe que eu vivo aqui em casa, curtindo essas coisas. Eu faço essas coisas com as minhas costas. Isso aqui, por exemplo, não é pra escuro. Isso aqui é uma vela que o Zé me deu. Que é... Que é uma vela que o Zé me deu.